Olá, raio de sol! Eu sou o Oham, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, escorpião? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e a interagir também aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Te convido ainda a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Oham e arroba irradiar, se você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você não se esqueça, não perca tempo e já interaja bastante aqui embaixo, tá joia? E bora ver qual é a mensagem para vocês para os próximos dias, quais são os conselhos, quais são os direcionamentos, quais são as energias aí disponíveis para vocês, escorpianos e escorpianas. Escuta, gente, escuta. Quando eu comecei a gravar, eu chamei a Atena, eu tenho duas gatinhas, né, para quem não sabe. Aí eu vim gravar, eu fecho a porta. Aí eu falei, Atena e Safira, vocês vão ficar aí fora, porque elas estavam no quarto do meu irmão. Vocês vão ficar aqui ou vocês vão ir para o quarto? Não quiseram vir. Agora estão lá batendo na porta querendo entrar, estão pulando na porta querendo entrar. Gente, elas aprontam tanto que vocês não têm noção. Agora meu irmão está na escola, né? Então, elas aproveitam esse momento para ficar explorando o quarto dele. Ô, gente. A carta da criança, escorpião. Receba com prazer e alegria tudo o que de novo a vida lhe der. Permita-se sonhar com o futuro de felicidade e corra atrás deste sonho. Só você pode concretizá-lo. Permita que seu coração, suas atitudes, se abram para sua criança interior. Solte-se. Essa carta caiu também para outro signo, né? Não me recordo qual foi o signo, mas assista os seus outros signos fortes do mapa, que você pode encontrar mensagens complementares. E essa carta, claro, vem falando sobre novas pessoas, novas oportunidades, sobre você entrando num processo de renovação na sua vida. De repente, seja um momento para que você resgate coisas do seu passado. Para que você olhe para a sua infância, olhe para a sua adolescência, entenda as coisas que se perderam ali, né? Nossa, eu gostava tanto de jogar vôlei, por que eu parei? Eu gostava tanto de andar de patins, por que eu parei? Eu gostava tanto de pintar, por que eu parei, sabe? É de você resgatando algo que te faz muito bem, que você gosta, mas que se perdeu no tempo. Está na hora de resgatar as coisas que se perderam no tempo. De repente, até posturas suas que se perderam no tempo. Nossa, quando eu era adolescente, eu era tão destemido. O que foi que aconteceu, né? Então, é de você entrando nesse processo de integração com si próprio. De honrar a sua criança interior. Toda vez que você pensar em desistir, olhe para a sua criança interior, olhe para os olhinhos dela brilhando, sonhando com o mundo, e lute por ela. É por ela que você luta. Sabe? Então, é um excelente momento para resgatar projetos, sonhos, habilidades que se perderam no tempo. É um excelente momento para se abrir para novos relacionamentos, porque tem gente nova chegando. É um excelente momento para que você busque novos empregos, para que você comece a explorar novas profissões, profissões, novas cidades, novos países, né? Pelo menos alguma coisa. Vamos se propor esse desafio, escorpião? Vamos lá? Nessa semana, nos próximos dias, você vai fazer uma coisa, ou visitar um lugar que você nunca fez ou que nunca foi. Né? Então, Ah, eu vou conhecer uma cafeteria nova. Eu vou conhecer um restaurante novo. Eu vou experimentar uma comida que eu nunca comi. Né? Eu vou conhecer um lugar que eu nunca fui. Faça isso. Porque você precisa entrar nessa energia da novidade. Você precisa se desafiar o novo. É uma energia muito aventureira que está me vindo com essa criança interior. Né? Muito aventureira. De você se propondo desafios, porque você é movido por desafios, escorpião. Você é movido por desafios. Então, está na hora de você se desafiar. Entende? Mas é uma energia linda. Muita criatividade. Muita alegria. Tá? Aqui no nosso canal, nós temos uma meditação, que é a meditação do poder pessoal e transmutação. Que é uma meditação que eu te levo de encontro com a sua criança interior. Então, se você sentir no seu coração, você pode fazer também essa meditação. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de escorpião? O que mais para o escorpião? Dois de copas. Seis de copas. Seis de copas. E a lua. É interessante porque o dois de copas é uma carta que fala sobre parcerias, sobre conversas, sobre coisas que começam a se estabelecer, né? O início de uma parceria, o início de uma comunicação, de um contrato. Mas aqui eu vi, eu olhei para essa carta e eu vi você conversando com você. Entende, escorpião? Eu vi uma conversa sincera de você para você que precisa acontecer. De você se prometendo não falhar, de você se prometendo não desistir, de você se prometendo se dar o melhor, de você se prometendo lutar por você. É isso que eu vi. Até posso falar de um processo de reprogramação mental. Até posso falar de você conversando com a sua centelha divina, ou de você conversando com a sua criança interior. É de você integrando e fundindo, fazendo uma alquimia aí com todas as suas versões. Você é muito nostálgico, tá? Você é muito nostálgico, você realmente olhando para o passado, o passado vindo com força total. Pode ser que alguém do passado, inclusive, retorne aí para você. Passado vindo com força total, porque existe alguma coisa que está encoberta aí, que precisa ser relembrada por você. Porque nós temos a lua, tá vendo? Nós temos emoções esquecidas, nós temos sentimentos esquecidos, nós temos sonhos esquecidos. E é uma coisa que, como se a espiritualidade perguntasse para você, escorpião, por que você parou de sonhar com isso? Por que você deixou isso para trás? Sabe? Eita! Como desafio da leitura, nós temos o Cinco de Ouros, que é a carta das limitações financeiras, de todas as limitações, né? É o lidar com as limitações, é o lidar com o desafio, é o lidar com a restrição. É o momento onde muitos escorpianos estão passando por, principalmente, essa questão de estar rebolando para dar conta das dívidas, dos contratos, de, sabe? De repente, uma fase com poucos clientes, uma fase onde você não está vendo muita perspectiva de futuro no seu trabalho. É você desestimulada, é você sentindo que todo mundo está te virando as costas, como se você estivesse numa luta solitária, numa luta onde só você se enxerga, onde só você vê seus potenciais. Parece que o mundo não está te vendo, parece que o mundo virou as costas para você. O seu desafio é essa sensação, ou esse momento, né? Você está num momento desafiador, você está atravessando um deserto. Um deserto onde você também está conhecendo a verdade de muita gente, sabe? Está ficando, muitas coisas vão ficar claras aqui, de agora para frente. Muitas renúncias terão que ser feitas, mas o momento é para que você use todo o seu poder para abrir para si próprio uma nova oportunidade, um novo caminho. Uma mudança de ciclo e de etapas vai acontecer. E tem um caminho mesmo sendo revelado para a escorpião aqui, tá? Quatro de espadas. A cura da criança interior. Você que já vai começar a fazer aniversário, né, escorpião? Já temos escorpianos hoje, que dia? Vinte e quatro, já temos escorpianos fazendo aniversário. Então, parabéns. Claro que oficialmente eu vou dar o parabéns para vocês na leitura para o mês de novembro, né? Mas parabéns a todos os escorpianos que já estão aí fazendo aniversário, que já estão iniciando esse novo ciclo, né? E que esse novo ciclo marque o início mesmo de uma etapa na sua vida, ou de anos que vão aí serem vividos por você, que honrem cada vez mais a sua autenticidade, as suas particularidades, né? Mas é você chamando atenção. Você aqui com tudo, tá, escorpião? Olha o mago. O seu poder de hoje é o mago. É fazer a magia acontecer, tá? Poder de cocriação, poder de mentalização, poder de materialização. O que mais para escorpião, por favor? A casa. Eita. A casa. As armadilhas. Os livros. E a matéria. E as pedras. Alguns escorpianos podem estar tendo que voltar a morar com os pais aqui. É um passo para trás. Ou alguns escorpianos recebendo propostas de um antigo emprego, sabe? Você voltando para o antigo emprego. É você dando um passo para trás, escorpião. Nesse momento. Aqui as cartas do baralho cigano já me mostram você... Aqui me mostrou você muito nostálgico. Você pensando no passado. Aqui já me mostra você voltando para o passado. Ou você revisitando um lugar do passado. Ou você voltando a morar com seus pais. Ou você lidando mesmo com pessoas que você já se relacionou aí, encontrando na rua. Aqui é um movimento físico que acontece. E esse movimento, de certa forma, é muito crucial que aconteça. Porque vai fazer você... É você enxergando as coisas de fora, sabe? Você será afastado de algo que pode parecer que você está retrocedendo. Que pode parecer que você está aí... Sabe? Pode dar essa sensação de ter fracassado. Porque eu estou voltando. Pode ser que, por exemplo... Ah, eu morei muitos anos no exterior. Agora eu estou voltando para minha cidade natal. Entende? Entende? Tentei o meu negócio e não deu certo. Estou voltando para a minha área profissional. Mas é um grande aprendizado essa volta. Que vai abrir ainda mais os seus olhos. Que vai tirar realmente muitas ilusões aí da sua frente. Para que você enxergue um caminho com muito mais abundância. Com muito mais riqueza. Então, esse passo para trás que você está dando... Na verdade, são 10 passos que você vai dar para frente ali na frente. Para frente ali na frente. Para frente ali na frente. Tá, escorpião? E tem uma coisa de resgate. Tá? Ó. A criança com a carta de Xangô. Tem uma coisa de resgate também familiar acontecendo. Principalmente por parte da família paterna. Tem alguma coisa relacionada à família paterna a ser resgatada aí por escorpião. Tá? O que mais? Agora, realmente. Tem algo para acontecer que você nem imagina. Porque nós temos os livros e a lua aqui no seu futuro. São duas cartas que trazem mistérios. Que trazem descobertas. Que trazem coisas que eu nem imagino. Sabe? Assim, uma porta que se abre que, tipo... Não é algo nem cogitado. Por exemplo. Um exemplo. Eu nunca imaginei trabalhar com o tarô. Nunca imaginei. Na minha vida, eu nunca sonhei trabalhar com o tarô. Eu nunca imaginei trabalhar com o tarô. E chegou um momento da minha vida que o tarô simplesmente apareceu. E ficou. Do nada. Do nada. Algo que eu nunca imaginei fazer. Eu comecei a fazer. E tudo foi transformado. Entende? Então, eu vejo isso acontecendo para você, escorpião. Algo que você nem imagina que você é bom. Que você pode fazer. Que pode se abrir aí para você. Se abre. Porque nós temos um caminho de descoberta. E não adianta você falar assim. Isabel, será que é isso? Não adianta você falar. Você tentar pensar o que é. Porque não faz parte do seu mundo hoje. Entende? Não está ainda no seu campo de conhecimento. De visão. Então, eu vejo você se direcionando ao sendo puxado pela vida. Para fazer resgates importantes. Para que você descubra. E enxergue esse novo caminho profissional que vai surgir para você. Ai, caiu no chão. Calma. Dez de espadas. O que mais para escorpião? A eremita. As de paus. Está vendo? É algo que você ainda não sabe o que é. As de paus. Você está sendo transformado. Finalizando. Convidado a finalizar processos. Encerrar um grande aprendizado. Dez de espadas com a eremita. Você está encerrando um grande aprendizado. Um ciclo, né? De anos aí. De amadurecimento. De dores muito profundas. Um momento onde você precisa confiar extremamente naquilo que você não vê. Mas que você sabe que está ali, que está te protegendo, que está te guiando. Porque tem uma revelação a ser vivida por você. E os seis de paus. Você aprendeu o que tinha que ser aprendido. E agora está na hora de se abrir para aquilo que você nem imagina ser possível. Eu quero que você entenda isso. A espiritualidade está te guiando para um lugar que você não consegue imaginar hoje. O que vai acontecer. O que vai se abrir. Mas confie na força daquilo que você não vê. Sabe? Certo, escorpião? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.